Oi, oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Arthur, dá oi Arthur pro pessoal. Gente, eu pedi pra tu construir uma casa simples, a gente tava com a casa do YouTube aqui pra construir, mas deu erro, eu falei, Arthur, pega outra construção legal e constrói pra gente, tá? Olha, estruvenga que Arthur construiu. O exagero que o garoto construiu esse negócio... Quer que eu disfarça? Não precisa, mas esse negócio passa do céu. Olha o exagero, era algo simples. A gente não vai conseguir mostrar tudo isso em um vídeo, eu acho que não vai ter parte 2 desse vídeo. Mas, gente, pra colaborar pra vocês, né, pra eu não ficar muito triste com essa notícia de Arthur, deixa o like, se inscreve, ativa o sino das notificações, faz tudo aí e vamos embora conhecer essa casa, né? Arthur, tu falou que você abandifica a entrada da casa. Me leva pra lá? Me teletransporta, ué. Nossa, encontrei três tartarugas fora d'água, gente. Arthur, no caso, seja lá quem for mais. Mas agora elas estão indo embora, pra mim que elas tinham vindo colocar ovos, porém, não foi. E... Continuamos sem saber onde é que é a frente dessa casa... Arthur, tu não podia ter construído um negocinho mais simples, não? Sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar ali naquele local ali, que tem... Um quintal. Arthur, tu tá lá dentro. Você tá lá dentro sim. Eu vou em esqueleto. Pensei que era tudo, desculpa. Vai, vamo, tu não sabe... Gente, eu vou ver se encontra essa casa aqui, dessa noção. Vamos. Ah, tem um elevador. Eu tô te esperando. Arthur, vamo logo? Arthur? Que? Bora. Gente, sério. Você foi explorar algum local com o Arthur, não vai nem, porque você vai se arrepender, porque a criatura demora. Sendo que não tá fazendo nada, 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 nada. Pausa rapidamente. Bem, eu tava tentando encontrar a entrada da casa, mas sabe que o Arthur me transportou pra cá, me deu uma simples espada, que não tem muita utilidade, netherite, material fraco. Pra que eu quero isso, tudo? Você se encontrasta em esqueleto? Sim, encontrei, mas... Capacete. Mas Arthur, eu encontrei um esqueleto, eu não encontrei a guarda toda lá dentro, não, a guarda imperial. Falta o peitoral. Tá tudo ali do outro lado. Peguei. Pronto, vamo embora. Sério, Arthur trapaceou demais, tá? Já avisou logo do início, pegou bastante coisa aqui. Eu tava minerando. Como se a gente fosse pra guerra, mas a gente só vai explorar uma mansão. Vai, Arthur, onde é que é a entrada dessa casa? Eu tô, picareta? Arthur, tu falou que a casa tem entrada, Arthur. Então vem cá. Segue eu. Eu só vou só seguir Arthur pra saber onde é que vai ser essa entrada, porque eu já rodei isso aqui tudinho e não encontrei coisa nenhuma falando de entrada. Tenho certeza que nem tu sabe. Aqui, ó. Aqui onde? Aqui. Pera, me espera, que eu quero ver. Como é que eu sei a entrada dessa casa aqui? Tá bem, porque eu não vim aqui. Isso aqui é um carro, é? Sei lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Pera aí, deixa eu apresentar a minha casa de luxo. Que luxo que é isso aqui é de mantê-lo? Tu viu o que tem aqui? Tua casa de luxo? Tua casa é tão de luxo que já tem a tua visitante. Esse é meus amigos. Teus amigos e tu tá matando teus amigos. Que máximo. Que escadaria todo... Gente, o que eu gostei daqui foi essa escadaria que você sobe, sobe, sobe e não chega a lugar nenhum. Você não... Você não sai do lugar. Meu Deus, quanto gira a pessoa chegar lá em cima tonto se for uma pessoa que tem aqueles negócios que eu não sei, não. Eu tô indo pra onde? Acho que eu passei do ponto que eu queria porque eu queria chegar lá naquele negócio de investigação. Ah, tô aqui dentro, tem um consultório do doutor. Negócio assim, de médico. Eu trabalho de médico. Tu? Eu só construí o médico e o enfermeiro. Não, tu pegou dos outros. Não, sou bom que isso aqui é bem construído mas eu quero chegar naquele negocinho que tem árvores. Meu Deus, porra, bonita. Que máximo, aqui você vê... Tem uma vista, né? Só que o posto já tem isso de botar móvel pra construir. Ah, tu vai também fazer uma casa desse tamanho. Deve imobilhada, tu quer demais, né? Não, eu quero imobilhada. Eu comprei, queria moribada. Moribada. É como o nome? Ah, esqueci. Não, mas qual é a palavra? Tu comprou a casa, mas queria o quê? Nada. Ah, encontrei um ar-condicionado. Eu tô subindo até o topo, falando cheio. Bem, eu tava tentando encontrar aquele local que tem um monte de árvore. Porém, não estou conseguindo. Não, não é no topo pra casa. Não é no topo não, Arthur. É antes do topo. Tô vendo daqui, ó. Não é no topo não. Mas é aquele ali, né? As árvores que eu vi, não. As árvores que eu vi eram outras. Essas coisas... E aí, tu eu vou andar aqui um pouco. Quando encontrar as árvores que eu quero, eu volto com vocês, tá? Um buraco? Arthur, tu fez o quê? Tu destruiu já o quê? Arthur já destruiu um pedaço da casa dele. É a minha, precisa o que eu quiser. Claro, mas é o que tu não fez querendo. Tu fez sem saber que ia acontecer isso. Arthur, sério. Eu não tô conseguindo controlar o local que eu quero porque essa casa é pequena demais. É um pinico de casa. Sério, eu tô perdido. Não, não. Dá TP não. Fica quieto. Eu tava aqui investigando a casa. Arthur viu um diamante, né? Eu pensei, Arthur tem tanto diamante. Não vai se preocupar de eu pegar um ou dois diamantes. Daí eu tô com três diamantes dele aqui. Oi? Eu acho nada ver. Arthur, tu não... Não se preocupa com essas coisas, não. Eu pensava que isso aqui era o bioma que eu tava falando. Porém, não é o bioma que eu tava falando, Arthur não. O bioma que eu tava falando é outro. Porque eu não sei onde é que fica. Porque essa casa é uma estrovenga de grande. Eu vou subir. Se tu encontrar aquele negócio do bioma... Me leva pra lá. Que bioma que eu não sei? Ah, não é bioma, não. É tipo... Tipo... Tipo, sabe? Entendesse? Mas é tipo isso. Não. Ah, é um negocinho que tem umas arvorezinhas, um negócio assim, sabe? Sabe? Tu sabe? Porém, eu não tô encontrando porque essa casa é uma estrovenga de grande e tem muitos cômodos desnecessários. Adivinha o que eu encontrei? O quê? Tua empregada. Sério, eu tava aqui. A bruxa. Tu tem certeza que essa casa é... Tu toma conta dessa casa, Arthur? Claro. A gente nota. Sério. Eu não tô encontrando o que eu quero. Então, pausa novamente. Não tem nada. Sério, isso aqui é o topo... Do topo, do topo, do topo, do topo. E você só vê algumas nuvens. Se você quiser ver alguma coisa, você tem que ir pular. Eu vou cair... Caiu mesmo. Ah, isso aqui é a saída. Sei lá, eu quero isso. Mas eu não quero cair daqui de cima, não. Aqui de cima acabou falecendo. Ui, o que é isso? Não corre, não. Vai devagar. Tem como eu passar? Aqui tem uma escadaria. Meu Deus. Será que se eu cair daqui de cima eu passo bem? Não cai! Meu Deus! Tu já foi dessa pra melhor? Já. Criado. Nossa. Tu ainda tá soltando bolho. Eu acho que tu deve estar com gases. Só pode. Tu tá soltando uns bolhinhos diferentes, ó. No outro mundo é assim? Todo mundo tem ou só de especial? Sério? Que estranho. Eu pensava que isso é diferente, hein? As minhas asas. O que é que tem tu asas? Que asa? Minha casa também. Não, mas tu continua soltando bolha. Seja o que tu se tornou... Tu deve estar com gases. Tu comeu de morrer, foi? Misericórdia. Eu tô comendo o bife. Mas por isso que tá assim, o bife tava mal passado. Por causa do bolha tão roxo. Meu Deus. Que pecado. Sério, eu falo. Não, Arthur. Tu tava soltando as bolhinhas mesmo, tá? Eu também. Eu tenho minhas dúvidas. Todo mundo é assim, cara. Quanto for, tu vai soltar também. Eu vou soltar não, sou educado. Sério, um negócio estranho. Eu caí lá de cima pensando que eu ia morrer, mas não morri não, tô vivo. Arthur, me trouxe nas partes por perto de tu? Já vai. Não sei, ela tá em pão. Ou não? Ah, eu acho que não. Tu não encontrou ainda, não? Sério, onde é que fica aquele negócio? Me dá criativo. No caso, me dá logo criativo. Agora eu descobri, porque a minha Eletra fica dourada. Que Eletra, men? Tu não tem essas coisas, não. Isso é de carro. É a asa de anjo, que diga. Vai, me dá criativo. Não, quando você... Só se você... Você tem que virar um anjo. Como é que ativa o chat mesmo, que eu já não lembro? Eu bem lembro. Achei já. Pronto, eu voltei a ter essas. Baguei mod. E o negócio não tá indo? Próximo. Próximo. Ih, agora como é que eu abaixo? Ah, abaixei aqui, subir aqui, que eu quero ir pro local que eu tanto falei. Cadê? Ah, tá. Estamos... Nossa. Eu achei exagero, tá? Realmente, eu achei isso aqui exagerado. Não gostei tanto assim. Aqui onde eu queria chegar é esse jardim. Que máximo? O que é que eu vou... Nossa. Hoje... Um vídeo, Gabriel. Então, o vídeo tá gravando, mas só que eu queria mostrar o jardim, que eu já tô mostrando, entendeu? Porém, eu tô me perguntando... E eu tô voando. O que tem de interessante nessa casa, além de deixar de... Porque outra coisa... Não consigo encontrar. Sério. É só um monte de quarto... Vazio. Sem nada. Tu podia ter comprado um negocinho melhor, tá? Né? Querem ser... Essas casas foram dois bil diamantes. E tu ainda ficou com esse outro diamante? Nossa. Sério. Pode ser um pouquinho melhor. Não gostei dessa moça não, Arthur. Esse vídeo ficou um pouquinho meio coisado, né? Mas... Vai assim mesmo. E daqui a gente vê vários diamantes que a gente pode pegar. Cheguei. Vai. Vamos tirar foto de cap e encerrar o vídeo. Beijo, gente. Essa casa de Arthur não foi tão legal assim. Não gostei, na realidade, tá? Só tem um monte de quarto vazio. Sem nada. Que ele mesmo escava a casa. A não ser esse jardim maravilhoso que a gente encontrou aqui. Não achei mais nada interessante. Acho que o vídeo ficou... Um pouco maneiro demais. Porém... Cadê o jardim? Ok. Tu colocou o dragão dentro da tua casa. Arthur, o meu jardim. Eu vou botar no meio da casa. Sério. Cadê o jardim? Pronto. Como eu ia falar... Ah, não sei. Já não tem mais nada interessante aqui. Agora Arthur tá criando um animalzinho de estimação, né? Um pet. Daí eu que... É, vocês entenderam. Tô sabendo terminar não. Porque, sinceramente, essa tua casa é o O. E agora com o dragão é que tá melhor. Sério. Tu não tem... Que você só vê o céu, não vê mais nada. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Like, inscrição, compartilhamento. Tchau. Tchau. Até o próximo, sério. Onde tu colocou o dragão? Tchau, gente. Que massa. Tchau.